E ela disse, agora as cagadas antigas todas vão vir à tona, e ninguém poderá fazer nada. Fecha aspas. Ela gritou para quem quisesse ouvir. Eles já não escondem mais nada como antes, e agem como se já não tivessem mais nada a perder. Parece que a coisa vai ser descoberta mesmo. Os corvos de altíssima estirpe estiveram aqui, e foram deixados de lado e esperando isso mesmo. Corvos de altíssima estirpe vieram para uma reunião com o gambá, mas não foram recebidos. Ao serem recebidos pela desgraçada, o corvo que comandava todos olhou nos seus olhos e disse, quem é você? Você não tem cargo nenhum, você aqui é só uma figura decorativa, eu quero falar com o gambá. Na frente de todo mundo, com autoridade. A desgraçada baixou a sua cabeça muito envergonhada, e não teve boca para reagir, e disse sim. Tenha um pouco de paciência, que eu vou agendar então. Nunca a desgraçada passou tanta vergonha. Samaritano. Corvos azuis de altíssima estirpe começam a buscar líderes, novos líderes do Ratola. O Ratola, diz o Samaritano, que é um assunto que ninguém vai contar para você sobre Nárnia. Escute isso. O Ratola poderá ser levado por força de uma folha seca para Nárnia do Norte. É isso mesmo que você está ouvindo. O Ratola, diz o Samaritano, poderá ser levado por força de uma folha seca para Nárnia do Norte. E ele então poderá associar grandes narnianos à sua empresa. O Cinturão vai agir e divulgar números que nós jamais imaginávamos. De quantos ratos, quantos defensores e quantos engravatados são empregados pelo Ratola. Sim, estamos apenas esperando a autorização do príncipe. Ontem, dois ratos de altíssima estirpe foram pegos com garras fortes pelos corvos azuis da terra da pizza. Ao serem pegos, disseram com um ar de riso. Podem nos levar, pois logo o macaco negro, que opera no lado escuro da força, vai mandar nos soltar. Os corvos, então, curiosos para saber um pouco mais de conversa, perceberam uma certa dureza no coração dos ratos e deram a eles uma massagem grátis para relaxar os músculos dos seus pescoços, para que assim saísse aquela tensão inicial pré-conversa e eles relaxados pudessem conversar melhor. E eles então revelaram quem é que comanda a floresta. Parece, diz o samaritano, que já está quase pronta a faxina no corval azul. Muitos corvos azuis tiveram suas asas e bicos cerrados, porque estavam comendo o milho dos ratos. E o corval azul da terra da pizza está fazendo uma grande limpeza, que vai alegrar o coração de todos os moradores da terra da pizza. Corvo oculto. Obrigado, pessoal do X. Estamos batendo 8.500 pessoas na live aqui no X, hein? Valeu, galera. Sejam bem-vindos todos aí. O protetor do viking, irmão, isso aqui é nitroglicerina pura inárnia. Olha isso. O protetor do viking revelou a ele numa conversa, assistida por um corvo, tudo o que estava acontecendo na floresta. E perguntou para ele, você está feliz? Isso é bom para nós, né? E segundo, um grande corvo, que estava ao lado de ambos, ele fez uma cara de poucos amigos, abaixou a cabeça, aconçou seu cabelo e disse que a notícia era ruim para ele. As águias, segundo o corvo oculto, querem os nomes de todos os corvos caídos. Parece que as águias divulgaram nos corvais que querem os nomes de todos de uma possível milícia de corvos caídos das grandes árvores e, principalmente, aonde eles voaram. Isso vai causar um efeito dominó. Virá em cima disso, pois eles, os corvos caídos milicianos, querem falar de quem receberam ilhos e, principalmente, de onde vieram seus planos de voo. Pois ficamos sabendo, diz o corvo oculto. Ficamos sabendo que, inclusive, terceiros que não têm autonomia nem autoridade sobre os corvais deram ordens e conselhos aos corvos caídos. E agora as águias querem saber de tudo e de todos. ventos dizem fortemente que se o corval cair e ele irá e ele irá o primeiro no radar dos corvos do bem é o Gambá Júnior. Segundo o corvo oculto vai ser uma loucura. ventos apontam para ele e seus campeonatos escute isso que eu vou falar manipulados e grandes empresas de pandas que estão controlando a manipulação de campeonatos de jogos de videogame em Nárnia. Os corvos estão falando que vão explodir, irmão, o Gambá Júnior. Dizem que eles vão ter que voar de ônibus, irmão. O corvo está falando. Vai ter que ir de ônibus. Escute isso. Águias podem derreter o sistema e trazer nomes até agora ocultos para todos. Escute isso. Uma delas é de dentro da rede esgoto. As águias já sabem que estão enfiados até o pescoço na manipulação da festa e que houve um certo programa na rede esgoto no dia da festa que estava linkado participando da operação e do processo da festa e que os caras da rede esgoto que estavam comandando são partícipes. está de queixo caído, né? Cara, a Nárnia não vira. A Nárnia é capota, irmão. Todo mundo está de queixo caído. Todo mundo está de queixo caído, irmão. Todo mundo está de queixo caído, porque Nárnia é lindo. O Nárnia é lindo, né, irmão? O Nárnia é lindo, né? Não é? E Nárnia não é, irmão. Nárnia é profeta. Nárnia é profeta, irmão. Um abraço para vocês.